Música Música Vamos, vamos Música 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 Vamos, vamos Respira, respira Música 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 E aí 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 Obrigado. Ponga o Supermax nas cartas de oferta, Narek. Fala. Oh! Siga, sigue, vale, vale. E aí no lombra Uma das vezes vai sair um rico ao hígado verás E aí vai deixar Está trabalhando bem Vamos ra abençoe do Raegom -"Supermans resolve a oferta", aí aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo eme, para frente, come along, ven," Olha, 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 olha! Carqueda, lança a silla! Si, 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 se... E aí, e aí, e aí, e aí... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí... Obrigado. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Boa! 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 Olha aí, olha aí, suéltale! Olha aí, olha aí, olha aí! 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! 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 Olha aí!